Olha, a polícia indiciou um médico do Araújo Jorge por corrupção. Preciso de ti. É inadmissível. A gente conhece a vítima. Eu até, a gente estava conversando, eu e o Douglas Fernandes, falei, peraí, a vítima não é a senhora que faleceu com câncer? Porque Jesus, né, a levou ali pro colo dele. A vítima é a família. Porque naquele momento da dor, da perda dessa mãe, um filho foi cobrado por um médico. Eu não sei se se chama extorsão isso. Parece que é só corrupção, mas pra mim chega a ser uma extorsão. Você exigir de uma família um dinheiro pra preencher uma pólice de seguro de vida. O que a gente já sabe que é terminantemente proibido, Douglas Fernandes. Exatamente, pelo Conselho Federal de Medicina, viu? Que proibiu essa prática, Silvia. Pro pessoal de casa entender, vamos dar esse exemplo que nós estamos acompanhando aqui. Essa senhora de 54 anos, ela trabalhou por 8 anos em uma empresa como gerente financeira. Então, ela tinha ali, em alguns direitos, uma pólice de seguro. Só que, infelizmente, em agosto do ano passado, ela não resistiu a um tratamento do câncer e acabou falecendo. Os familiares foram até a empresa onde ela trabalhava pra saber, né, o que fazer, que direitos ela tinha. E eles, então, mostraram pra eles esta pólice de seguro, mas que precisaria ser preenchido um relatório justificando ali as causas da morte. O filho foi até o Araújo Jorge, no Gapo, que é uma entidade, né, que trabalha ali em parceria com o Araújo Jorge, não faz parte do corpo clínico do Araújo Jorge, segundo o filho dessa senhora. E a assistente social disse pra ele que, pra preencher aquele documento, ele precisaria pagar 400 reais para o médico, e que estaria muito barato, porque outras pessoas cobrariam 700. ele até indagou, né, se aquilo ali era realmente legal, ela falou que era legal, mesmo assim, naquele momento de dor, ele aceitou, né, aquela imposição e pegou o documento que foi assinado. Só que depois, ele foi conferir, procurou o Conselho Federal de Farmácia, descobriu que, na verdade, eles não poderiam fazer essa cobrança, e que a cobrança era indevida. Ele, então, procurou a polícia pra poder agir, e agora a polícia acredita que mais vítimas vão aparecer a partir desta denúncia, Silvé. Eles cobraram 400 reais por um documento que seria preenchido de graça, e eles cobravam cerca de 400, até, segundo a mulher, 700 reais. Vamos ouvir o que o filho dessa mulher que acabou falecendo por câncer disse pra nossa produção. Quando minha mãe faleceu, a empresa que ela trabalhava entrou em contato comigo pra informar que tinha um seguro de vida lá da empresa dela. E que, dentro da documentação desse seguro, tinha um papel que tinha que ser preenchido pelo hospital, pelo médico do hospital, com as informações de morte, tratamento, essas coisas. Então, eu procurei o GAPO, que é o grupo paliativo, lá do Araújo Jorge, que é o que estava atendendo ela agora no final do tratamento dela, e a assistente social me informou que o médico deles lá preenchia esse papel, mas que cobrava 400 reais pra preencher. E que era uma cobrança até barata, que tinha médico que cobrava 700, 800 reais, mas o deles lá cobrava 400, cobrava mais barato. Questionei com ela sobre a cobrança, se era uma cobrança legal, se era comum, ela falou que até então ninguém tinha questionado sobre isso, e que estava tudo certo. Eu saí lá do hospital, me informei com a corretora de seguros, eles disseram que não tinha conhecimento dessa cobrança, que o valor não seria ressarcido, conforme a assistente social também me informou, que o médico fornecia um recibo que anexava junto com a documentação, e que esse valor seria ressarcido também. Após isso, eu descobri que tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que proíbe esse tipo de preenchimento de documento de seguradora, que eles não podem preencher de forma alguma, e que só com o prontuário, essa resolução e o atestado de ópto ser enviado para a seguradora, que resolvi o problema. Vamos avisar aqui que todo o tratamento dessa senhora de 54 anos foi feito no Araújo Jorge, através do SUS, onde este médico é credenciado para poder tratar pacientes com câncer. Nós procuramos, inclusive, o hospital Araújo Jorge, eles enviaram uma nota para a gente, falando que o preenchimento de relatório de seguradora configura atividade pericial, motivo pelo qual a instituição orienta os integrantes do corpo clínico a não preencherem tal declaração. Eles ainda dizem que não compactuam com infração ou com qualquer desvio ético dentro da instituição. E eles proíbem, inclusive relatam aqui, que esse preenchimento é proibido pelo Conselho Federal de Farmácia. E disse agora que vai esperar a Polícia Militar apurar todos os fatos para se inteirar de toda essa... A Polícia Civil, desculpa, de todos os fatos, para que eles se inteirem para tomar as providências cabíveis. Silvie. E vamos deixar claro, né? O Araújo Jorge não tem nada a ver com isso. Por mais que a gente perceba que aconteceu num ambiente, que se tratava de uma paciente que fez todo o seu tratamento ali, a gente tem que respeitar uma instituição maravilhosa, respeitada por todo o Brasil, pessoas que vão ali, gente, e até sobrevivem de doação. Então, a gente tem que deixar bem clara para a idoneidade do Araújo Jorge para que continue recebendo doações e consiga se manter para tratar tanta gente que vem de todo canto. Fala. É importante a gente falar também que esse GAPO é um grupo de voluntários que atendem ali, é um atendimento paliativo, mas eles não cobram também nenhum valor por isso. Eles, inclusive, vão até a casa dos pacientes que não conseguem mais ir até o Araújo Jorge. Médicos fazem a mesma coisa, voluntários, assistentes sociais, para darem aquele apoio nos momentos finais desse tratamento, porque as pessoas acabam ficando muito debilitadas. Então, é importante dizer também que esse grupo também faz um trabalho muito importante. Infelizmente, em qualquer meio, tem aqueles que agem de má fé, né, Silvia? Com certeza, meu amor. Obrigada pela sua participação de novo.